A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Masters Milan Dax Campeão Glenca Campeão Boa! Boa! Caralho! Boa! 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 Fácil! Boa! 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 Caralho! Viu? Lipe! Vai! Vai! Puta que pariu! A! 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 Valeu, valeu, chico, vem! A! Não, não te tenho? Pira, não. Olha a bola! Pera! Pera, 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 pera! Pera, pera, pera! Eu só... Chegou É Juchu de porra É Juchu de porra Vem Bate no gol Bate no gol Ah Tá comendo a bola Ah Ai Jarsak É não Léo É Isso ai mano É Vamos voltar Ah vamos fazer Porra Correu do bem É 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 VAMOS! O raio! O saio! VAMOS! 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 iiii ei 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 recua, recua, recua o cara tava fazendo o meu dinheiro que elava aquele cheiro esse aí já tem a amarela o senhor, senhor oi porra não não oi porra oi seus carros sósinho Aaaaaaaaaaah! Ohaah!